E para alertar e conscientizar a população sobre as questões ligadas ao trânsito, foi lançado na cidade de Malacaxeta, no Vale do Mucuri, o programa Pacto pela Vida. Segundo a organização, membros do Poder Executivo, Legislativo e Forças de Segurança Pública participaram do evento. A primeira palestra foi ministrada pelo Tenente Bruno Ataíde, comandante do 3º Pelotão da Polícia Militar na cidade e em seguida a psicóloga especialista em psicologia no trânsito, Maria Margarete Barbosa, que palestrou. Por meio de uma plenária, diversas propostas da comunidade e autoridades deverão ser analisadas por uma equipe técnica especializada e em conjunto a Prefeitura e a Câmara Municipal poderão promover regulamentação do trânsito e a melhoria da segurança viária da cidade de Malacaxeta, no Vale do Mucuri. Legenda Adriana Zanotto